E aí galera, tudo bem? Chegou mais um produto aqui da loja Bangu, dessas lojas chinesas que são parceiras aqui do canal, né? A Gearbest e a loja Bangu. Então, chegou dessa vez aqui vocês que pediram esse dispositivo, o Bluboo Edge. É um dispositivo muito semelhante ao Galaxy S7. A gente vai ver o que é que vem dentro da caixa e das minhas primeiras impressões. Nem vou colocar na mesa pra não fazer muito mistério. E já vamos logo abrir na caixa aqui, porque aqui é tudo imediato, sem muita conversinha. Tá aqui, vem num plásticozinho, bem bacaninha. Deixa eu ver como é ele aqui. Tá aqui. Oh, mano, Brown! Vem numa case de proteção de TPU, olha só. E aí a gente vai ver mais detalhes. Vamos ver o que é que vem aqui dentro da caixa. Vem com essa proteçãozinha aqui, pra o dispositivo não ficar balançando dentro da caixa, né? Muito importante. E o que é que tem dentro aqui da caixa? O cabo USB, micro USB comum. Um adaptador pra o carregador, muito simples também. Não, aparentemente, não encarga rápida. E essa aqui é a chavinha pra o slot sim, né? Pra remover o slot sim, o cartão de memória provavelmente. Olha só! Vem com a película que, pelo jeito, é de silicone. Quando vem com essa proteçãozinha azul assim, ou amarela, é de silicone. Aquela bem resistente, que aguenta porrada. Vocês viram que eu fiz até alguns testes aqui no canal, com esse tipo de película. E realmente vale muito a pena. Tem mais coisas aqui dentro da caixa, pessoal. Vamos lá ver. Tem os guias e manuais de instruções. Pra mim, não vai ser nada útil. Vamos aqui remover essa case, pra ver como é o dispositivo. Vem uma casinha de TPU, mano, bro. Aí sim, dei valor, viu? Vamos remover logo essa película aqui, traseira e a frontal. Pra gente ver um pouco mais da beleza do dispositivo. Deixa eu ver aqui. Essa película aqui não dá muito trabalho tirar. Agora essa aqui, a frontal. Removi a película traseira e a frontal também foi só uma proteção. Porque tem outra película aqui por baixo. Você ainda pode optar por usar aquela que vem dentro da caixa de silicone. Que é muito mais resistente. Vamos aqui iniciar o dispositivo pela primeira vez. Ou pela segunda vez, né? Porque eu já iniciei ele antes, pra conhecer um pouco mais. Mano, não sei pronunciar. É muito louca essa pronúncia, essa marca aí. Enquanto ele está iniciando, vamos falar um pouco mais sobre o design e acabamento dele. Mano, essas bordas aqui, metalizadas, que se assemelham muito ao Galaxy S7. É idêntica, mano. Não tem nenhuma diferença ao Galaxy S7. Já frontal aqui, tem o botão Home, né? Que também usa o sensor de impressões digitais. Essa música tá me incomodando aí. Bora parar? Ah, sim. E aqui no topo tá a câmera frontal. Alguns sensorezinhos aqui. O botão de volume mais, volume menos. Do outro lado, a tecla de bloqueio, liga e desliga. Exatamente como tá no Galaxy S7. Na parte traseira, tem um pouquinho de semelhança aqui. Por causa da curvatura aqui do acabamento. Na parte traseira. Essas linhas aqui, metalizadas. Pra diferenciar um pouco do Galaxy S7. Pra realmente não ficar idêntico, né? Esse sensor de câmera também é bem mais aberto que o do Galaxy S7 Edge. E o sensorzinho aqui do flash. O sensor de, sei lá, de o que é. O negócio da câmera aqui. Pra focar mais rapidamente. Mas eu acho que não foca tão rápido assim. Porque o dispositivo está custando na Banggood. 380 reais. 110 dólares. O link de compra, inclusive, está na descrição do vídeo. Caso vocês queiram obter mais detalhes e comprar o dispositivo. Qualquer outra dúvida relacionada à importação, vocês deixam nos comentários aí. Então, o aparelho é muito barato aqui. Pra trazer uma câmera realmente poderosa. Vamos dizer assim. Eu vou fazer alguns testes dele aqui rapidinho. Pra gente ter alguma ideia. Porque, enfim. Já adiantei. E fiz as primeiras configurações nele. Pra acelerar um pouquinho o processo aqui. Pra falar sobre ele, né? Percebi que a interface de usuário dele. É um pouco modificada. Pelo menos nos ícones. Porque o Android dele aqui não é muito modificado. Ó. Você pode ver aqui. O acesso às configurações aqui. Você pode ver que o Android não é muito modificado. Mas eu percebi aqui. Forçando nas configurações dele. Percebi que tem uma configuração diferenciada aqui. Na impressão digital. Tem aqui um App Locker Series. Que quer dizer configurações. Que te permite bloquear os aplicativos instalados nele. Nativamente. Bloquear com senha. Algo parecido assim. Então, ele vem com o aplicativo aqui. Pra você alterar o tema do dispositivo. Cadê o centro de belezamento. Aí tem esses três temas aqui. Tem esses três temas aqui. Que você pode optar por mudar a interface do dispositivo. Mas tirando isso aqui. O Android dele é um pouquinho modificado. Quer dizer. Tem poucas modificações. Quase não tem modificações. Ele vem com o Android. Qual é o Android que vem nele? É o 6.0. O Marshmallow. Provavelmente não pode ser atualizado. Pelo menos aqui agora. Porque está com a Shop Room. Que não vai receber atualizações. Você tem que trocar a Room. Caso vocês estejam interessados. Mas pra aquelas pessoas que não se importam muito com isso. Só que é o dispositivo pra utilizar pra algumas coisas. Serviços e trabalhos. Alguma coisa. Não precisa trocar Room. Não precisa atualizar. Porque a versão Marshmallow do Android já te oferece muitas coisas. Então há muita questão com relação a ficar modificando a interface. É mais aquela coisa de aproveitar o custo do benefício. Que você pode aí importar o dispositivo fora do país. Pagar aproximadamente no máximo R$400 nesse dispositivo. Que vem com SnapDragon. Ou SnapDragon que é o MediaTek. Não posso falar o MediaTek razoável. De 1.3 GHz. 2 GB de memória RAM. 16 GB de armazenamento interno. Então o dispositivo bem ali. Está entre o de entrada e o intermediário. Porque se fosse de entrada mesmo. Viria com 8 GB de memória interna. Porque ainda tem dispositivos com 1 GB de memória RAM. Que esses sim são aparelhos de entrada. Então está aí pessoal do Blaboo Edge. Que eu trouxe aqui para o canal. Vocês pediram nos comentários. Em outros vídeos. Para eu trazer e falar um pouco mais do dispositivo. Essas aqui são as minhas primeiras impressões do dispositivo. Deixa eu aqui executar a câmera. Vou postar o resultado através dessa câmera frontal. Não gostei muito porque não tem nenhum ângulo de visão. É uma câmera bem fuleirinha. Não tem um ângulo de visão. É bem parecida com a do Mi Mix. Porque a do Mi Mix também é fuleira aquela câmera frontal. E está aí. Vou postar aí o resultado. Já na parte traseira. A câmera é de 8 megapixels. A frontal é de quanto mano? É. A frontal é de 5 megapixels. E a traseira é de 8 megapixels. Fiz algumas fotos aqui para vocês verem os resultados. Vou passar aí. Para vocês verem o resultado de capturas através da câmera traseira. Beirrezoável né. Você não pode esperar muito para um dispositivo tão barato como esse. A tela resolução é HD também. Não é Full HD. Então é um dispositivo bem barato. A gente não pode esperar muito com relação a esse dispositivo. Qualquer outra dúvida pessoal com relação a importação. A compra desse dispositivo. Deixa nos comentários que eu vou tentar responder a vocês. Então é isso. Quem gostou do vídeo dá um like favorita. Até a próxima. Estava experimentando aqui o áudio dele também. Olha pessoal. Bem baixinho. A qualidade também não é tão fiel. Para ele custa só 3,80 reais né. O que a gente vai esperar? Isso aí. E aí está o resultado.